Juliana Paz é vitimada por seis homens armados no Rio de Janeiro. A violência do Rio de Janeiro não poupou o Carnaval nem as celebridades. Em depoimento ao colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, a atriz Juliana Paz contou ter sofrido um assalto na segunda noite de desfiles das Escolas de Samba do Rio, na saída do túnel Santa Bárbara, próximo à Marquês de Sapucaí. A intérprete de Bibi Perigosa na novela A Força do Querer chegou a ser ameaçada de morte. Sofremos um assalto a poucos metros da Marquês de Sapucaí. Seis sujeitos, um deles armado e mascarado, nos ameaçaram de morte, aquela gritaria de desespero mas ninguém se feriu. Levaram o celular de um de nossos amigos. O Carnaval do Rio de Janeiro está em coma. Disse ela no depoimento na avenida, caiu a qualidade do som e da iluminação, as arquibancadas não estavam lotadas como vi em anos anteriores. Fora dela, a falta de segurança era visível e as barbares idem. Tentamos todos manter o sorriso porque é Carnaval, mas o sorriso que fica é amarelo. Triste, pois tinha preparado uma festa tão linda para nós. No fundo do coração, fica uma dor, uma angústia, um medo do amanhã. Este ano, a quarta-feira de cinzas começou bem antes do fim do que já foi chamado de festa.